E olha, tem novidades no caso da adolescente de 15 anos que foi encontrada morta no fim do mês passado numa estrada rural em Álvares Machado. Me dá as imagens ao vivo. Pessoal, nosso mochilinho que tá lá em frente à digue de Presidente Prudente. Pessoal, André, olha que tá mostrando pra gente porque o local tá interditado, viu? A rua tá interditada para os trabalhos da polícia. Segundo o delegado responsável pelo caso, doutor Pablo França, quatro suspeitos foram detidos temporariamente, sendo que três maiores e um adolescente. As prisões foram em Prudente, Álvares Machado e também em cidades do Mato Grosso do Sul. A polícia também apreendeu três carros que irão passar por perícia. A gente observa então a movimentação dos policiais, por enquanto não muito grande, mas eles estão aguardando a chegada aí de mais pessoas que serão ouvidas ao longo da tarde na digue de Presidente Prudente. E olha, só pra você se lembrar desse caso, gente, Esse crime chamou a atenção pela violência, viu? A adolescente Mariana Vitória da Silva estava nua e tinha várias marcas de agressão pelo corpo. Então a polícia continua investigando aí esse caso, que foi uma grande tragédia que movimentou todo o Oeste Paulista.